E esse é o treino insano de Alex Botan que está se preparando aí para enfrentar o Jamal Hill em sua primeira defesa de título dos meios pesados. Ele que vai enfrentar o americano ex-campeão da categoria na luta principal do UFC 300 que acontece dia 13 de abril. Tá chegando, falta pouco tempo. Jamal Hill que não perdeu aí o cinturão lutando, tá? Ele teve uma lesão, olha só essa mão que dá o Botan, cara. Olha essa mão que dá o Botan. O Jamal Hill que teve que abandonar o seu cinturão por conta de uma lesão no calcanhar e está voltando agora para tentar recuperar e disse que vai bater e vai fazer parecer fácil aí o Alex Pereira. E aí, vendo esses treinos do Alex Botan, todas as suas lutas, as lutas do Jamal Hill, quem você acha que é o grande favorito aí para a luta principal do UFC 300, evento mais importante da história da maior organização de MMA do planeta? Não deixe de opinar aí embaixo no comentário, se inscreve se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostar do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.